E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo bacana aqui, Rune Stones, lançado no Brasil pela Vem Pra Mesa Jogos, do grande designer, queridaço, Rudiger Dorni. É um jogo de 2 a 4 jogadores e cada partida vai levar uns 90 minutos. Ele tá denominado como um jogo família e as mecânicas são gerenciamento de mãos, colecionar conjuntos, construção de baralho, bolsas e peças e rolagem de dados. Qual é a pegada do Rune Stones? Ele é um deck building, você vai construir o seu baralho, e os jogadores são druidas, pra variar mais um jogo de druida, onde você vai estar ali fazendo oferenda, invocando coisas, pegando as runazinhas pra ser o druida mais boladão da floresta. Mas antes da gente ir pro bloco 2, eu quero falar o seguinte pra você. Nós temos duas formas de você poder ajudar a gente na criação de conteúdo. Pode ser pelo PicPay ou pelo LivePix. Você fortalece a gente e tá participando de sorteios mensais aqui no canal. Sem contar que você participa do grupo exclusivo no WhatsApp pra bater papo com a gente. Na descrição do vídeo tem um link pros dois. Cogita aí fortalecer a nossa criação mensal de conteúdo. Eu quero agradecer também aos seus patrocinadores regulares. A Tavula Games, essa loja online irada, onde você pode comprar seus jogos com tranquilidade. A Marcia vai embrulhar com todo carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tu tacar naquele mipo feio e ele ficar mais irado ainda. Lembrando que toda semana a gente julga suas jogatinas no Instagram. Então se você postar sua foto nessa rede social, bota a hashtag AftermathBG que a gente vai te julgar. Lembrando sempre que na descrição do vídeo tá o link pra todo mundo que fortalece o Aftermath. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal daquele Jornal da Confiança. Partiu Bloco 2. Cada jogador tem um deck com 8 cartas, né? Que vai ser seu deck building. Você vai comprar 4 cartas daqui a pouco e começar a jogar. E tem um tablo aqui em cima. Você vai colocar suas pedras, as suas runas, pra dar o poderzinho. E aqui você vai forjar os seus artefatos pra poder trocar por essas runas aqui. No cantinho aqui, ó. Tu vai botar tudo o teu descarte, as cartas que você usou. E aqui embaixo ele te diz a troca. O quantos pontos de vitória você ganha por cada troca que você conseguir fazer. Então aqui, ó. Essas aqui são as 4 cartas que eu vou começar. Eu comprei aqui do deck, boto elas na mão. Vou deixar aqui aberta na mesa pra ficar mais fácil pra mim. Você pode fazer duas coisas com elas. Usar o poder que tem aqui em cima, essas bolinhas aqui, né? Que é o poder pra você poder comprar novas cartas aqui em cima e colocar no seu descarte ou fazer o poder de baixo pra poder ganhar, né? As pedras que vão ser transformadas em runas e posteriormente aqui, né? Você vai fazer os artefatozinhos ali de cima. Enfim, como é que eu faço pra comprar novas cartas? Eu posso baixar quantas cartas da mesma cor eu quiser. Então aqui, ó. Eu tenho essas duas cartas com a mesma cor. Elas juntas somam em 3 pontos, tá? Aqui, ó. Eu só tenho uma amarela, eu só tenho uma azul. Então eu só teria 2 pontos de azul e só 1 ponto da amarela. Mas aqui no caso, eu juntei a verde, eu tenho 3 pontos. Eu posso gastar esses 3 pontos da forma que eu quiser pra comprar uma nova carta aqui de cima. Eu posso comprar uma carta de 1 e uma carta de 2 ou uma carta com 3 pontos aqui. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou comprar essa carta de 1 e essa carta azul de 2. Vou pegar elas duas, vou botar aqui no meu descarte. junto com as cartas que eu usei. Essas duas cartas ficam na minha mão e eu completo pra 4 quando eu acabar a minha rodada. E eu passo pro outro jogador. Aqui em cima, ó, as cartas vão andar pra cá e você vai preencher com novas cartas. A regra de comprar é a mesma de qualquer deck building. Se não tiver mais cartas pra comprar pega o descarte, embaralha, coloca aqui, compra as cartas que faltam e leva pra sua mão. Bem, agora a outra função das cartas, né? Que são a função que tem aqui embaixo. Aqui eu não preciso dar match de cor pra poder usar. Só que eu tenho que escolher duas cartas, tá? no início do jogo, né? Porque depois eu posso ter rumens que me permitem colocar mais cartas. Então, por exemplo, eu escolhi essas duas cartas aqui pra fazer o poder de baixo. Qual o poder de baixo? Aqui eu pego uma azul ou uma verde e aqui eu pego uma amarela ou uma azul. Então eu vou chegar aqui, ó, vou pegar uma azul e uma outra azul que eu tenho aqui e vou deixar guardado no meu tablô pra poder usar depois. Quando eu faço isso, a carta de maior valor vai embora. Se for a carta da minha bruxa, né? No caso aqui, aqui do meu deck básico, ela sai de jogo e vai embora. Se for uma carta de monstro, que essa aqui a gente compra, a gente descarta pra fora do jogo também. Dessa maneira, se você fizer isso, você consegue pegar as pedras, mas você vai perdendo as cartas do seu deck. Depois do mesmo esquema, compra as cartas, compra pra cá e segue o jogo. Agora, qual é a outra ação que eu posso fazer? Se eu não usar as cartas, né? Se eu não for usar o poder pra comprar cartas novas ou usar o poder de baixo pra pegar as pedrinhas. Eu vou gastar as pedras pra pegar as runas que eu tenho aqui. Então no caso, ó, eu tenho três azuis e duas verdes. Eu vou gastar essas três azuis e vou colocar aqui pra pegar essa pedra azul que tem aqui. Tem que ser a quantidade que tá aqui embaixo, beleza? E a cor que tá aqui. Então eu pego aqui e coloco aqui do lado pra mim. Depois eu pego as duas verdes e coloco aqui pra pegar essa verde pra mim. Coloco ela aqui e eu perco isso aqui. Tá? Essas pedrinhas vão embora. e agora eu boto umas novas pedras aqui que podem ser de outra cor qualquer. Acabou sendo a mesma, né? Mas poderia vir invertido. Quando eu compro essas aqui, eu ganho um bônus. Por exemplo, isso aqui pede pra eu rolar o dado. Eu pego o dado, rolo, ganhei dois pontos de vitória. Vou marcar dois pontos de vitória ali. Lembrando que nas cartas também tem o poder de dado, o poder de pegar aqui as pedrinhas que eu já vou explicar qual é. Essas pedrinhas que você pode ganhar quando você compra algumas runas, você deixa guardada aqui. Porque depois você pode pegar e trocar por runas aqui, beleza? Só que você não pega os benefícios que ela vai dar. É só juntar três pedrinhas dessa, colocar aqui e pegar o que você quiser. Depois que eu tiver as pedras aqui, eu posso fazer trocas pra começar a pegar as runas aqui em cima, né? E colocar no meu tabuleiro pra potencializar as minhas ações. Só que aqui embaixo tem um esquema de troca, ó. Se eu fizer uma troca com duas pedras, eu ganho três pontos de vitória e pego uma runa pra colocar aqui em cima. Quanto mais pedrinhas eu juntar, maior a minha pontuação. Então, ó, eu vou pegar essas duas pedras, botar pra cá, beleza? Eu vou ganhar aqui, ó, três pontos de vitória. Eu pego meu marcado aqui, ó, e ando três pontos de vitória. E eu posso pegar uma runa qualquer dessas aqui pra colocar em cima do meu tabuleiro. Eu vou pegar essa runa e colocar aqui, que agora me permite eu ficar com seis cartas na mão ao invés de quatro. E aqui em cima tem um monte. Tem essa aqui que eu posso escolher uma cor pra ser coringa. Aqui, as pedras contam como coringa. A de seis que eu peguei, ali que retira as condicionantes de ter pedras diferentes ou iguais. Eu posso usar três cartas na hora de baixar ali pra pegar as pedras. essa aqui você já conta como se tivesse duas bolinhas pra poder comprar a carta de monstro. Aqui, ó, você vai ganhar mais um ponto de vitória pros pontos de vitória que vier na carta. Existem cartas aqui, ó, como essa, que dá ponto de vitória quando você bate. Então você vai ganhar mais um. E esse último você rola o dado duas vezes quando tiver alguma ação de rolar dado. Que pode ser aqui ou pode ser na carta aqui, né? Por exemplo, nessa carta aqui tem a opção de rolar dado também. Você rolaria duas vezes. lembrando que você só tem espaço pra quatro pedras e tem aqui, ó, três, seis, oito pedras. Você vai ficar repetindo essas ações até o seu marcador sair de lá, dar a volta e chegar aqui no trono. Quando chegar no trono é a última rodada de todo mundo. Ninguém joga mais. Quem tiver mais pontos de vitória vença a partida. E qual é a dica pra você que vai jogar Rolling Stones pela primeira vez? Ele é um deck build, então é natural que você queira comprar as cartas lá de cima. Você vai ficar sempre de olho nos poderzinhos que tem ali enquanto as bolinhas tem ali em cima pra poder potencializar a sua compra. Mas não foca só nisso. Preste atenção embaixo. É fundamental que você possa comprar pedras diferentes pra ter as runas diferentes pra aumentar a sua pontuação e pegar as pedras. Se você fizer um jogo com troca só com duas pedras, três pedras, você não vai conseguir ganhar. então pra você poder pegar mais pedras você precisa ter cores diferentes. Então fica ligado também na parte de baixo das cartas pra te dar esse leque de opções na hora de você trocar pelas pedras e forjar as runas. E o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota é oito. Eu achei Rolling Stones bem bacana, bem gostoso de jogar. Mas também não podia ser diferente. O design Rudiger Dorn é um design que eu gosto bastante. Tem vários jogos legais dele que eu já falei aqui no canal que já apareceu no top 10 meu. Se eu não me engano eu tenho um vídeo só dele, só do Rudiger Dorn. Eu acho que eu tenho, eu não me lembro. Faz um tempo que eu fiz esses meus vídeos de top 10 designers. Mas enfim, se tiver eu vou botar na descrição aqui do vídeo o meu top 10 dele. Mas eu gosto muito do trabalho dele, gosto muito dos jogos que ele faz. O jogo flui muito bem. É um jogo que todo mundo vai estar jogando rápido e vai voltar rápido pra você. não demora muito chegar pra você. Você tem que tomar as decisões no início do jogo entre comprar cartas e se desfazer das cartas pra pegar as pedras. Isso é bem bacana. Você vai mudando ali um engine building vai pegando as pedrinhas vai colocando lá em cima vai potencializar as suas pedras ou a sua mão ou as ações que você for fazendo. E é um jogo de corrida. Bacaninha. Vai correndo ali vai fazendo a sua ação e tal. Chegou no trono vai acabar o jogo. Eu acho que a única crítica negativa na verdade não sei nem negativa mas a única coisa que eu não curti muito e que grande parte das pessoas que estavam na mesa também não curtiram é que ele é muito repetitivo. Você vai estar sempre fazendo a mesma coisa. Sacou? Você tem três ações. Duas delas envolvem as cartas a outra a outra a troca de pedras. Beleza? Só que você vai estar sempre fazendo muito a mesma coisa de pegar as cartas de melhorar a sua década. Você fica repetindo muito. E tipo é óbvio a mecânica do jogo é essa Fabrício você não quer que ele funcione assim porra se ele não durasse 90 minutos durasse 60 minutos por exemplo durasse uma hora durasse 45 minutos ok você nem ia sentir que é tão repetitivo assim só que é um jogo que demora que vai levar ele uma hora e meia você ficar uma hora e meia fazendo sempre isso pode encher o seu saco. Sacou? Então a gente jogou gostou do jogo obviamente Rudiger Dorner como eu já falei um baita designer o cara manda muito bem só que a gente fica com essa sensação de estar fazendo a mesma coisa durante horas na verdade passou uma hora e meia uma hora e vinte ali e ficou fazendo a mesma coisa abaixa a carta pega a carta bota pra cá e baralha então se o jogo fosse mais enxuto se ele fosse mais rápido se ele levasse menos de uma horinha a gente não teria essa sensação ele poderia brilhar mais mas tirando isso o Run Stones é bem bacana bem divertido de jogar você que não está acostumado com mecânicas de deck building ele é palatável pra essa galera no jogo de deck building tem várias estratégias vários pega daquilo pega daquilo esse no Run Stones é mais tranquilo você poder entender o que você precisa pegar lá em cima pra te ajudar então ele é mais palatável pra essa galera tanto que ele é considerado um jogo família ele não é um jogo expert ele é um jogo família então ele consegue ser bacana com esse pessoal novo que está chegando e quer conhecer a mecânica de deck building então pra mim o Run Stones é maneiríssimo muito bacana vale a pena você conhecer dar essa oportunidade pra ele e ter na coleção bem rapaziada a gente vai ficando por aqui não se esqueça que na descrição do vídeo tem um link pra você poder comprar o Run Stones pela Amazon ou pela Tavula Games que são aqui as nossas parcerias aqui do Aftermath que você consegue fortalecer a gente também aí na criação de conteúdo lembrando tem um link lá pro PicPay e pro LivePix pra você poder fortalecer então nosso grupo exclusivo do WhatsApp e participar dos sorteios mensais que rolam aqui no canal se você é novo por aqui já se inscreva no canal dá aquele joinha compartilha pra ajudar na divulgação um beijão um forte abraço tamo junto até mais tchau tchau